O asfalto era uma reivindicação antiga da comunidade. A obra começou em março deste ano e tinha o prazo para ser entregue apenas em fevereiro de 2015. Mas todo o asfalto foi concluído antes do tempo. Luiz é morador do Balneário há sete anos. Ele conta que antes para trafegar na rodovia era complicado devido aos constantes buracos na pista. O buraco não dava para andar, o prefeito não dava muita importância a essa estrada, não dava muito valor à comunidade. Tu levava 11, 30 minutos mais ou menos do Morro Grande até chegar na praia. Hoje com o asfalto, com a mobilização, leva 5 minutos. Agora com o asfalto finalizado, a preocupação é com a ocorrência de acidentes na via, já que a pavimentação pode gerar imprudência dos motoristas. Com o asfalto, isso faz com que o motorista se sente tentado a imprimir uma velocidade maior. Queremos que não, mas estamos esperando um aumento significativo nos acidentes de trânsito também. Para evitar que isso ocorra, o asfalto que liga o distrito do Morro Grande, em Sangão, ao Balneário, recebe sinalização. Atrás de uma melhoria como um asfalto vem a alta velocidade. E para que não haja essa alta velocidade e não possamos colocar em risco as pessoas que ali trafegam, há necessidade então de intensificar a sinalização, a pintura da pista, algumas lombadas são necessárias. Foram cerca de 7 quilômetros pavimentados. A obra custou pouco mais de 6 milhões de reais. Segundo o secretário da SDR, a estrada também servirá de acesso para quem quer fugir do congestionamento na praia do Arroio Corrente. Uma rota alternativa para quem está em Jaguaruna e pega aquele trânsito ali, aquele congestionamento, como também vai ser uma obra importante para desovar os produtos ali da região. O que é que é um, né?